Música É um prazer estar aqui vendo a abertura desse evento com quase duas mil pessoas dentro do nosso auditório onde todas elas com uma energia muito positiva fazendo um grandioso evento do Brasessul que nós estamos muito felizes de ter o estande, estreitar o relacionamento, encurtar a distância Música Para Bradesco Seguros é uma honra muito grande poder estar aqui num momento único com todos os corretores do Sul e hoje aqui podemos conviver com todos os corretores Música É uma integração entre o corretor e as seguradoras, né? Uma chance de a gente interagir Música Para a gente é uma oportunidade ímpar de a gente poder falar um pouco mais sobre a expansão da companhia neste mercado sobre as coisas que a gente vem desenvolvendo em termos de tecnologia Música Uma ótima seguradora, onde eu me sinto em casa, um network muito legal, isso faz bem perante o tempo que a gente pode nos relacionar Música Um evento extremamente importante para nós, sempre os sindicatos com a intenção de agilizar o processo para seguradoras É muito gratificante no salão a gente ver tantos corretores juntos A gente agradece a presença de todos os corretores e estaremos sempre juntos com os corretores e os sindicatos nos próximos Brasesul Música É um privilégio nós da Bradesco Seguros estarmos aqui participando do Brasesul Trouxemos aqui quase 20 profissionais da Bradesco Seguros Para que possamos estar mais próximos dos corretores, falando sobre negócios, falando sobre o futuro e oportunidades para essa nossa indústria Música